Hã? 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 Então não é um cara fantasiado? Isso aí é o de menos. O Bojambu é o Esqueciete. Hã? 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 Minha cabeça. Onde é que eu tô? Quem eu sou? Talvez o celular ajude a minha memória. Ai! Que? Nossa, que capinha irada. Eu devo ser muito maneiro mesmo. Sem contatos? Isso não é tão maneiro. Ou eu sou do tipo solitário. Como é que eu sou? Ai, calma. Se concentra. Deve ter um jeito de saber quem eu sou. Isso aqui deve ajudar. Eca, que cabelinho é esse? Hã? Me mandaram mensagem. Uau, que capinha de celular mais basicona. Ben, onde você está? Pode trazer o banjo do vovô? Ben? Meu nome é Ben? E quem mandou mensagem foi uma Gwen? Os nomes rimam. Ela deve ser minha parente. Vamos ver o que mais eu descubro sobre mim no caminho. Ih, eu tenho um diário. Ficou bonito, Kevin. Beleza, o que mais tem aqui? Camiseta de malvadão pronta. Lista de maldades? Ah, não sou malvado então. Bom, já que é isso que eu sou, então eu tenho que ser sincero comigo. As pessoas menosprezam muito o banjo, mas quando aquela belezinha vier parar nas minhas mãos, eu vou mostrar como é que eu arraso no estilo bluegrass. Bluegrass? Do que está falando, vovô? Estou falando de estilo de música, Gwen. Assim que eu pegar o banjo, eu vou mostrar a você... Ele está aqui, vovô. Todinho seu. E aí, como é que está a família? O que você quer aqui? Eu vim aqui trazer o banjo do vovô. Eu sou um herói e heróis fazem coisas boas. E segundo meu diário, tem um tal de Kevin que sempre aparece para fazer maldade. Se eu pego ele por aqui, eu juro que acabo com ele. Valeu, gente. Até mais. Ah, é melhor se preocupar? Ah, não tem nada pegando fogo, então está tudo bem. Então tudo certo. Vô, vou te mostrar a gente. Achar um capacete, pronto. Achar uma moto boladona, pronto. Que maneiro. Pronto. Quer dizer que eu ajudo pessoas com aliens? Ai, que esquisito. Deixa eu te botar no lugar, mocinha. Prontinho. Ei, está fazendo o que com as minhas motos? Nossa, ser mal por aqui não é nem um desafio. Deve ter uma coisa mais maligna para fazer. Calma aí, deixa eu ver. O que mais tem na lista? Pegar o Bojambu, pedir resgate e vender para a área 51. Esse plano nem faz sentido. Bom, se eu escrevi, então eu tenho o que fazer. Parece que eu ia tirar uma foto no Bojambu para mostrar para Gwen que ele é falso. Por que será que escrevi isso? Bom, está na hora de provar para ela que ela está errada. Ah, está brincando. O que eu posso usar como música para o Bojambu? Aí, que bagunça é essa? Isso não é nada legal. Qual é o seu nome? Eu sou o Kevin. Pode procurar o meu nome nas manchetes depois que eu capturar o Bojambu. Kevin, eu sabia que você ia aparecer. Você não vai se safar dessa. Nossa, eu faço isso toda semana mesmo? Que irritante. Valeu. É hora do herói! Vem tênis, Sol! Hora de botar isso para funcionar. Eu acho uma ótima ideia! Ah! 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 Isso deve ser a coisa alienígena. Ah! Ah! Eu estou pegando fogo! Ah, não! Eu sou o fogo! Ah! 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 Ah, anda! Funciona! Ai! Que isso, cara! Fica quietinho aí, Tennyson. Eu acabei de pensar num plano melhor. Volta aqui agora! Não vai se safar dessa, Kevin! Oh! Essa foi a parte 1 de 12 partes. Espera, que cheiro é esse? Tá. Agora tem alguma coisa pegando fogo. Vovó, temos que tirar as pessoas daqui. Legal. Eu vou pegar água. É! Com licença, pessoa!